O que é isso? A Polly já chegou, logo ela tá entrando, vamos ver, vamos esperar. A Polly já entrou aqui. Logo ela pede pra... Enquanto isso a gente vai curtindo essa música linda da Flávia Venceslau. Pra quem vai parir, já pensou aí na lista de músicas que vai tocar durante o parto. Já vai se programando com a playlist. A Polly já entrou aqui. É, deixa eu baixar aqui. Tô, tô sim, ouvindo super bem. E você? Tá tudo certo aqui comigo? Tá, por enquanto tá bom. Eu só não sei se a minha internet não vai dar problema, porque ultimamente tá meio complicada a internet. Muita gente fazendo live. É, exato. Bom, Polly, obrigado por ter aceitado o meu convite. Eu, primeiramente, quero agradecer. Bom, vou me apresentar, então. Começo me apresentando, aí depois eu peço pra que vocês me apresentem também. Pode ser? Pode? Bom, meu nome é Carol dos Anjos. Eu sou doula aqui em Prascaba, desde 2016. O meu objetivo, desde que eu fiz o curso, tem sido em fornecer informações seguras e atuais pra muitas pessoas gestantes. que essas pessoas possam se basear em conhecimentos pra buscarem o próprio caminho de parto, né, com dignidade e respeito. Ontem teve o bebê que nasceu, né, a nossa live sobre o parto na tradição teve que ser adiado. E aí, logo, a gente vai ter aí uma data melhor. Acho que por conta de todo esse contexto que a gente vem, né, vem acontecendo, muitas gestantes procuraram, né, sobre o parto domiciliar e se informar melhor. E eu sempre digo assim, que o parto tem que fazer sentido, né, Polly? Depois você pode falar um pouco sobre isso, mas não se basear pelo medo, né? Por isso que eu venho construindo esse lugar de fala, pra poder trazer, contribuir com mais informações, pra que as mulheres se baseiem mesmo em conhecimentos, em informações, pra que elas possam trilhar aí o seu caminho que faça sentido pra você. Né, não é por conta do contexto da pandemia ou qualquer outro medo que possa surgir que você vai fazer uma escolha inadequada, né? Então, mesmo fora desse contexto, acho que é necessário informação pra que você... Ah, é porque eu tô com medo de ir pro hospital, então eu vou ter um parto em casa, mas daí você tem esse medo de ter parto em casa também, então assim, não, né, tem que escolher o caminho. Mas eu vou pedir pra Polly se apresentar e sem mais delongas. Gente, meu nome é Poliana, eu sou obstetriz, eu sou do interior de São Paulo, de Aracatuba, e moro agora em Piracicaba, atuo aqui, trabalho em um hospital aqui, onde eu atendo tanto o SUS quanto o convênio, e atendo particular também, que a gente tem uma equipe de parteiras, né, o Parteria do Ser, e nós somos em quatro, duas enfermeiras obstetras e duas obstetrizes, e aí a gente faz os atendimentos particulares também, pela o Parteria. E aí estamos aí pra conversar, tirar as dúvidas e falar um pouquinho de parte domiciliar, que é muito tabu, né? Vamos desmistificar um pouco. Exatamente. Eu achei interessante, né, teve algumas perguntas lá no... Lá na minha caixinha, e achei bem legal as perguntas que tiveram, mas acho que a gente pode começar por algumas perguntas que são mais... De repente, aí mais faladas e tal, e daí a gente vai adentrando, conforme for nas perguntas que acho que casa daí, né, vai casando. Mas eu queria saber, assim, eu coloquei como legenda, né, parte domiciliar é seguro, Poli? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Então, hoje a gente trabalha muito com as evidências, né? O que são evidências? São os estudos. A medicina, no geral, a área da saúde, ela tem que trabalhar com os estudos mais atuais que a gente tem, né? Porque a medicina se movimenta, né? Então, conforme a gente vai passando, a gente vai descobrindo coisas novas, e surgindo novos estudos, novas recomendações. Então, a gente tem que estar o mais atualizado possível, né? Os melhores estudos, os mais atuais que a gente tem hoje, falam que o parto domiciliar, se estiver dentro dos critérios, que a gente vai falar todos esses critérios, ele é tão seguro quanto um parto hospitalar. Por mais que, na cabeça das pessoas, nossa, o parto domiciliar, mas não tem a estrutura do hospital, mas não tem nada, e aí, como funciona, né? E se acontecer alguma coisa, mas os estudos dizem que se for um parto planejado, né? Um parto domiciliar planejado, estando dentro dos critérios e tendo uma equipe capacitada para atender, é um parto que pode evoluir da mesma forma que um parto hospitalar, e não trazendo mais risco do que o hospital. Então, estando equiparado ao hospital. E aí, aquilo que você falou, né? A escolha de cada um é o que vai fazer sentido para cada um, porque cada mulher tem as suas inseguranças, né? E todo mundo acredita que tem medo, principalmente as mães de primeira viagem, né? Acho que o medo é muito comum, é uma coisa nova, né? Ainda que não seja o primeiro parto, é uma nova gestação, é um novo bebê, é uma nova rotina, então, desculpa, então tudo envolve, né? Uma adaptação diferente. E eu acho que tem que fazer sentido para cada um mesmo, e muitas mulheres realmente, ah, eu tenho medo do hospital, mas também tenho medo de parir em casa. Então, tem que ser uma escolha muito consciente, muito estudada, pensada, né? Porque a escolha não pode ser levada pelo medo, né? Ela tem que ser uma escolha consciente, baseada em todas as possibilidades que essa família tem, né? Exatamente. Concordo plenamente, assim, não tenho que tirar da sua fala e nem acrescentar. Acho que é isso mesmo, eu concordo muito com essa... com isso, assim, porque mesmo assim, quando a mulher tem medo, tanto de ir para o hospital, quanto de ficar em casa, né? Tem mulher que tem isso. Ah, mas eu tenho medo de ir para o hospital, tenho medo de ficar em casa. Então, o que eu indico, de repente, é escolha o que você acha que pode ser menos pior. Qual que é o caminho que, de repente, você acredita que pode ser menos pior? Porque, assim, não é para ser ruim. Mas se você está, assim, pensando que vai ser um processo muito difícil, porque vai ter que ter coragem de algum jeito, né, Poli? Vai ter que sair. Não tem como dar nove meses, né? Mesmo que... Enfim, vai ter que sair. Mesmo que não entrar em trabalho de parto, né, e que seja, vai ter que fazer alguma coisa. Então, tem que se preparar mesmo para qualquer... Para qualquer que seja aí o caminho. Parto domiciliar é legal no Brasil? Então, o parto domiciliar, ele é legal, sim. Quem tem competência para atender um parto domiciliar, então já vamos envolver a equipe aí, né? Isso. Quem atende parto domiciliar hoje no Brasil, majoritariamente, são as enfermeiras obstetras e as obstetrizes. Os médicos obstetras, eles também têm competência. Então, assim, eles têm a técnica para conseguir atender um parto domiciliar. mas o CRM, né, o Conselho de Medicina, Regional de Medicina, ele não apoia que os médicos atendam. Então, eles não atendem e os poucos que atendem, atendem escondido, assim, digamos. Então, hoje, quem atende os partos domiciliares no Brasil são as enfermeiras obstetras e as obstetrizes, né? A obstetriz, que foi eu no caso, a diferença da enfermeira obstetra é só a formação, na atuação é a mesma coisa, né? E aí, a gente dá essa assistência tanto para a mãe quanto para o bebê. A gente tem a competência de atender o bebê também, já respondendo uma pergunta que fizeram lá, né? Precisa de um pediatra para o parto domiciliar? Não precisa. A gente tem competência, a gente tem competência para atuar em intercorrência tanto com mãe quanto com bebê, né? Se tiver alguma intercorrência. Então, não precisa. Algumas famílias escolhem, né? Um pediatra, e aí o pediatra vai, mas é a escolha da família, mas a gente tem competência para atender. É muito raro, né? Ter esse acompanhamento. Estou ainda a pergunta aqui. É. Fizeram já, né? Uma pergunta aqui. Gente, pode fazer pergunta agora, que a gente vai respondendo. A Poli vai respondendo aí. Você acha que a gente vai respondendo assim, durante mesmo ou deixa para o final? Ah, acho que pode ser agora, né? Está falando aqui se existe uma frustração por parte das grávidas, caso não consiga fazer parte domiciliar e tenha que ir para o hospital. Existe, porque tudo que você coloca energia e que você acredita que vai dar certo, caso não dê certo, vai haver uma frustração. E isso deve ser trabalhado, inclusive, na gestação, né, Poli? Me corrija-se. Mas isso é o que, de repente, ou a profissional dolo, ou uma equipe de roda de gestação que você está participando, você pode ali conversar, jogar isso. Como que você pode trabalhar essa expectativa? Porque é uma expectativa que a gente coloca, né? E o parque é imprevisível. Não tem como você colocar uma expectativa num... Então, para que... E aí tem essa dúvida, né? Para que eu preciso me informar tanto se o parque é imprevisível? Eu só não vou saber o que vai acontecer. Porque a gente faz... A gente... Nós nos programamos, nos planejamos para fazer uma viagem. O parque é uma viagem. Acho que dá para fazer essa analogia, né? Então, você vai lá e coloca tudo o que você gostaria que acontecesse nessa viagem. Mas, claro, que pode acontecer entrevistos, né? Pode furar o pneu do carro se eu não contava com isso. Sei lá, qualquer coisa ali que... E aí, se você quiser acrescentar alguma coisa, Polly, mas eu penso nisso, assim. Porque o parque é tão imprevisível, não tem como a gente colocar a expectativa, né? Sim, exatamente. Eu ia comentar exatamente o que alguém aqui das nossas parteiras, da nossa equipe, comentou aqui. que é exatamente pensando que o parto é um contexto imprevisível de gestação e parto, a gente tem que considerar que não necessariamente vai ser aquilo, né? Então, as mulheres se preparam, tudo mais. Elas criam expectativa, claro. Mas, dentro do parto domiciliar, geralmente se traça o plano A, B e C. Porque se acontecer alguma coisa e não der mais... A Tainá que está aí. Se acontecer alguma coisa e não der mais pra... Pra seguir com o parto domiciliar, tanto durante o trabalho de parto quanto antes de entrar em trabalho de parto, tem que ter o plano B. Qual vai ser o plano B? O plano C. Tudo isso é delineado durante o pré-natal, né? Com a parteira e a família. Porque é justamente pensando que pode dar errado uma dessas, pode dar errado a segunda dessas. Então, traçar toda uma estratégia, né? Pra minimizar o mínimo possível de frustração. Mas, querendo ou não, sempre tem a opção que é mais idealizada ali, né? Então, quando a gente cria expectativa, infelizmente a gente se frustra, né? Mas é um trabalho que vai ter que ser feito durante o pré-natal mesmo, com certeza. Aham. Meu cunhado comentou que o da Maria Fernanda mesmo, ele estava arrancando o cabelo. Senhor, que nervoso! O meu primeiro parto, Paula, tinha, acho que, 10 pessoas. Acho que foi um parto que quebrou o tabu. Porque, inclusive, a parteira, né? Foi domiciliar e a parteira, ela chegou a comentar comigo sobre essas pessoas. E ela falou, ó, o parto, ele costuma ser um momento íntimo, né? E, assim, você está certa disso? De que serão essas pessoas? E eu falei com muita convicção, assim. Eu falei, eu tenho certeza que eu preciso dessas pessoas ali comigo. E mesmo ele falando agora que puxou o cabelo, não sei o quê, ele não demonstrou isso no tempo ali. Isso foi muito importante para mim. Porque ninguém mostrava que estava ali tão nervoso, ansioso, né? Todo mundo estava muito calmo. Pelo menos eu senti essa vibração. Depois eu fiquei sabendo que eles não estavam tão calmos porque foram 18 horas de trabalho de parto, de processo. Então, realmente, para quem está de fora, eu só ia sentindo, né? Aí foi chegando a partolândia, eu fui deixando e... Sei lá o que aconteceu. Enfim, são os hormônios. Aí eu falo que é a droguinha natural, né? Que a gente... Que acaba acontecendo mesmo no nosso corpo, acaba agindo. E aí eu fiquei ali naquela imersão e acabei que não dei muita bola, assim, para quem estava ali, não. Inclusive, teve um momento que a minha doula achou que eu estava com dificuldade e perguntou, você quer que eles saiam daqui? E eu só lembro que eu fazia assim, ó. Ai, tipo, para mim, tanto fazia, sabe? Se eles estavam ali, se eles não estavam. Naquele momento, eu não queria mais nada. Mas antes, eu já tinha pensado. Eu acho que esse também é um dos motivos. Pelo menos foi... Minha escolha foi por conta disso. Eu senti a necessidade dessas pessoas ali comigo, que eram quatro amigos, quatro ou cinco amigos. Aí eu dei brecha para o meu marido, né? Que hoje é meu marido. para que ele chamasse também as pessoas que ele gostaria. E no hospital, a gente não tem essa oportunidade, esse privilégio, né? Só pode entrar uma, duas pessoas no máximo, que daí é o acompanhante e a doula, caso a mulher tenha a doula. E ali foi um evento familiar mesmo. Todo mundo estava junto, todo mundo na missão ali de esperar a má-feira. Tanto que a gente fala que ela não nasceu, ela estreou. Porque a hora que ela nasceu, bateram até palma e a parteira teve que pedir para baixar, diminuir o volume, né? Porque tinha acabado de nascer e todo mundo batendo palma. Mas foi isso. Outro dia eu conto melhor sobre esse processo. Bom. Você está me ouvindo, Polly? Acho que caiu. Então, acho que eu posso... Voltou. Voltou. Bom, mas então, daí essa é uma outra live. Outro dia eu falo melhor sobre esse processo. Mas é isso. E daí, parte em casa é para quem? Quem pode ter parte em casa, Polly? Acho que cai daí em outra pergunta que fizeram, né? Diabetes gestacional, pode ter parte em casa? A gente já pode ir respondendo. É, a gente tem os critérios, né? E para a gente ter um parto seguro em casa, né? As equipes vão pela segurança. Elas estão cuidando da saúde da mãe e do bebê ali. Então, tem que ter um critério todo, né? A gente fala de critério de elegibilidade, né? Das gestantes. Porque, infelizmente, não é todo mundo que pode ter um parto em casa. A gente tem que estar com aquele pré-natal redondinho, né? Então, tem que ser uma gestação de baixo risco. A mãe não pode ter doença, não pode ter desenvolvido alguma intercorrência no pré-natal. Então, diabetes gestacional, não pode ter parto domiciliar. Independente se o nome de razão que o mundo usa, não pode. Pressão alta, não pode. Se a mãe tem alguma outra doença de base, né? Não pode. Alguma cardiopatia. Qualquer coisa que envolva um risco maior para o parto, né? Ou para o pós-parto, a gente não pode evoluir esse trabalho de parto em casa e nascer em casa. Então, esses partos devem ser acompanhados em hospital. Parto pélvico, quando o bebê está sentado, né? Parto de genelar. São partos que envolvem um risco maior, né? E partos que são acompanhados dentro de uma estrutura domiciliar. Agora, além do pré-natal ser redondinho tudo, tem que ser... A mulher tem que entrar em trabalho de parto das 37 às 42 semanas, né? Porque antes disso é prematuro. O bebê prematuro também envolve um risco maior de ter algum desconforto quando nascer e tudo mais. Então, esse tem que evoluir dentro de um hospital, né? Tirando isso, a mulher, desde que esteja tudo bem, ela tem uma equipe capacitada, esteja dentro das 37 às 42 semanas e com um pré-natal redondinho, bonitinho, sem doença, sem nenhum fator de risco, aí dá para evoluir em casa. Além disso, a gente tem que ter também, pensando no plano B e no C, a gente tem que estar próximo de um hospital, né? Então, os estudos pedem que a casa da gestante esteja... Onde o parto vai evoluir, né? Porque pode não ser a casa da gestante. Esteja até 20 minutos de um hospital. E que esse hospital tem que ter um médico obstetraplantonista, né? Então, é um critério também que é muito importante, pensando que a gente pode ter uma intercorrência e pode precisar de uma transferência, né? Ou pode simplesmente, nem ter intercorrência, for por decisão da mulher e tudo mais, não tem que ser próximo de algum hospital, né? Então, esses são os critérios de elegibilidade. A cesárea anterior não envolve gestação de alto risco ou de baixo risco, né? Não entra nesse critério. Então, ela pode sim, pode ter parte domiciliar, quem tem cesárea anterior. Mas aí, são características de cada equipe. Algumas equipes aceitam uma, duas, às vezes três cesáreas anteriores para evoluir. Outras são mais seletivas. Então, cada equipe vai ter o seu pontinho especial, né? Que cada uma se sente mais segura atendendo. Elas têm que atender da forma que elas se sentem mais seguras, né? Então, meu, não me sinto segura atendendo em casa uma paciente com duas cesáreas anteriores. Então, a gente vai assumir só uma cesárea anterior. Então, isso é muito característico de cada equipe. Mas, só pelo fato de ter cesárea anterior, isso não contraindica um parto domiciliar. Certo. Tem uma questão de tempo entre uma cesárea e o parto domiciliar, Poli? Um ano, dois anos? Não, exatamente. A gente pede, geralmente, dois anos para engravidar, né? Depois de uma cesárea. Um intervalo de dois anos entre uma gestação e outra, né? Mas tudo isso é avaliado, né? Então, tem que avaliar, de repente, se é um tempo menor de dois anos, como é que está essa cicatriz, né? Avaliar tudo certinho para reduzir os riscos, né? Porque dentro de um parto domiciliar, as parteiras, elas têm um olhar atento, né? Para os riscos. Tanto mãe quanto bebê. Então, qualquer coisa que estiver evoluindo ali, que enxergou que tem um fator de risco para alguma intercorrência, para acontecer alguma coisa, a gente vai agir a ponto de reverter essa situação a tempo de dar tudo certo, de transferir para o hospital. Então, ninguém vai esperar acontecer alguma coisa em casa para levar a mulher para o hospital ou nada do tipo. A gente tem um olhar para prever os riscos e levar a tempo de ter um suporte maior no hospital, né? Que é a estrutura um pouco maior. Mas dentro desses critérios que eu acabei de comentar, que pode ter um parto domiciliar, a gente leva os equipamentos todos na casa, né? Tudo que é necessário para intercorrência, então oxigênio e tudo mais, mas para intercorrência. Não é para usar de rotina. Então, se por um acaso acontecer alguma coisa que a mulher precisa de um oxigênio, a gente vai transferir. Então, a gente tem os materiais tudo ali para agir numa urgência, caso aconteceu e aí não... Assim, ninguém vai esperar 20 minutos para transferir para o hospital, sendo que, supondo, a gente tem uma hemorragia pós-parto. Então, a gente vai atuar, vai entrar com as medicações, vai entrar com as manobras, tudo, enquanto a gente está transferindo a mulher para o hospital, né? Para conseguir antecipar os riscos e diminuir a chance de acontecer alguma coisa grave, né? E é muito pouco, né, Poli? Assim, aí eu vejo alguns dados, assim, é o que você falou, é o mesmo que no hospital, né? E no hospital também é pouco e em casa também, né? Quando é uma gestante de baixo risco, enfim, esses dados são muito... Acontece, né? Tem que ser transferido, mas ainda assim, os que nascem em casa ainda são maiores do que qualquer intercorrência, né? Exatamente. Seguindo esses critérios, tudo bonitinho, é muito difícil, tanto em casa quanto dentro de um hospital, é muito difícil ter alguma intercorrência, sendo que o pré-natal foi acompanhado tudo certinho, né? A mulher não tem nenhuma questão que envolva um risco. E aí, dentro desses critérios, é muito difícil acontecer alguma coisa. Se a Tainá quiser comentar aqui a taxa de transferência da equipe delas, eu não lembro certinho, mas acho que é 10% de transferência para o hospital dentro dos parques domiciliares, acredito que do ano passado, delas. Mas dentro dessa taxa tem uma porcentagem grande que é transferência a pedido da família. Porque o parto é da família, né? O parto é dessa mulher, desse bebê, do parceiro dela, enfim. Então, a qualquer momento, que se for da vontade deles, eles não estão mais se sentindo seguros em casa ou querem transferir por qualquer outro motivo, a vontade deles é respeitada. Então, muitas vezes, se transfere para o hospital a pedido da família mesmo, da mãe, do casal, enfim. A Tainá comentou aqui desse parto evoluir de forma espontânea também. Parto domiciliar, a gente não induz, né? Então, as medicações que a gente tem, a gente tem só para conter uma urgência enquanto está transferindo para o hospital. A gente não induz parto e tem que evoluir de forma natural. Se chegar uma data, né, que precisar de indução e tudo mais, aí já não vai ter que avaliar, porque já não vai dar para ser o plano A. E dentro desses critérios de quem pode ter o parto em casa, você precisa ter um espaço, né? E as pessoas, eu acho que há um boicote muito grande da gestante de não ir nem procurar, às vezes, sobre valores. De fato, a gente não vai entrar muito nesse assunto, porque cada equipe tem um valor, mas acho que se faz necessária a pesquisa, né, Poli? antes de achar a voz da minha cabeça, né? Que não é para você só por conta da questão financeira, assim. Eu mesmo, na época, estava passando por um período um pouco turbulento, eu pedia a conta, quando eu descobri a gestação, eu pedia a conta do serviço, e aí eu fiquei um pouco desesperada, mas eu falei, não, eu vou atrás e ver como que eu posso resolver isso, porque eu tenho na minha cabeça que, assim, para mim vai ser melhor ou menos pior, porque quando eu não sei o que vai vir, assim, eu só tento escolher um caminho pelo que vai, de repente, doer menos. E para mim, doía um pouco o fato de ir para o hospital sem sentir o que era aquela dor, sem saber o que ia acontecer com o meu corpo. Eu queria, pelo menos, poder sentir, né, para ver se, de repente, eu poderia evoluir ou não, mas eu queria ter esse auxílio. E aí, eu encontrei a minha equipe que me, enfim, que me acolheu. Então, assim, vai atrás, né, ao invés de falar que não é para você, que não dá, que é elitizado, né, fica falando essas coisas, eu acho que, enfim, eu tenho essa experiência para mim e eu gostaria de passar, assim, o quanto é importante a gente ir atrás em vários caminhos mesmo. Sim, informação é tudo, né, igual você falou no começo, até pensei e esqueci de comentar, você falou, ah, eu tenho medo de ir para o hospital, eu tenho medo de ficar em casa, escolha a opção que você menos tem medo, né, mas, assim, medo é muito, o medo vem do inseguro, da insegurança, né, do incerto, da dúvida, do eu não conheço. Então, quanto mais você se informa, você pesquisa, você procura entender, né, o processo do parto, procura desmistificar isso na tua cabeça, porque parto domiciliar hoje no Brasil, infelizmente, é um tabu, enquanto no resto do mundo, nos países desenvolvidos, é muito comum, né, e isso na cabeça das pessoas é um absurdo, então as pessoas não costumam, muita gente não costuma nem considerar, né, Então, se você se informa, você estuda, você vê as evidências, né, isso talvez te tranquilize melhor, e aí você consiga fazer uma escolha mais consciente, né, porque a escolha tem que ser baseada na informação, né, e não no medo, na insegurança, no que os outros falam, na opinião das pessoas, né, enfim. A Tainá trouxe que a taxa de transferência dos estudos e da nossa equipe são de 14%, sendo 10% a pedido, né, quando as mulheres já não se sentem seguras, e elas querem ir por conta própria, né, e decidiram por isso, então, é respeitado, porque é isso que a gente trabalha, o respeito pela vontade da mulher, né, porque, ah, escolheu ter parte em casa, agora vai ter parte em casa, porque você escolheu, era isso que você queria, não, gente, não é assim, ninguém vai obrigar, né, e 4% relacionadas à urgência, então, hemorragia sendo controlada e transferida. É, geralmente hemorragia, né, a maioria das urgências, geralmente hemorragia, dentro dessa pequena porcentagem. Uhum. E, daí, quem pode atender ou parte do domiciliar, você já trouxe pra gente, né, que é obstetriz, enfermeira obstetra, e aí tem essa, é, e acho que tem, daí, as parteiras tradicionais, a Camila ia falar um pouquinho disso pra gente, pra gente conhecer melhor o que seria esse conceito e como que é feito esse, né, como que ela chega nesse processo, mas outro dia a gente fala sobre isso, e eu acho que vai ser bem legal também. É, qual o melhor procedimento, isso daí é pergunta da Caixinha, então, qual é o melhor procedimento pra quando a mulher está exausta no TP, mas ainda com poucos centímetros? Você viu essa pergunta? Essa, assim, dentro da obstetrícia, a gente não tem o melhor pra nada, a gente tem o melhor pra aquela mulher, pra aquele momento, então, tem que avaliar a situação da mulher, tem que avaliar certinho, né, como ela está, quais as possibilidades que ela tem dentro ali, né, pra gente conseguir aliviar a dor dela, conseguir fazer ela descansar, né, então, se ela está com uma dola, por exemplo, com certeza, tem uma bagagem muito grande de coisas pra gente aliviar a dor dela, pra gente conseguir fazer ela descansar, mas tem exercícios, tem massagem, tem aromaterapia, muscoterapia, cromoterapia, tem infinitas possibilidades pra gente conseguir aliviar a dor de uma gestante, a Carol sabe muito mais que eu, e conseguir fazer ela relaxar, mesmo se está no começo, está no meio, está no final, porque cada trabalho de parto é um, cada mulher vai evoluir de uma forma diferente, né, então, não existe melhor maneira ou melhor nada, isso independe do lugar onde a mulher vai parir, isso não tem a ver com hospital, não tem a ver com baixo risco, alto risco, isso pode acontecer em qualquer mulher com qualquer parto, mas é avaliar ali na hora, né, saber quais as possibilidades que ela considera como viáveis, né, oferecer pra ela o que a gente tem, né, pra aquele momento, o que a gente acha legal pra ela, né, ó, a parteira ela tem o olhar, né, ó, explica pra paciente, ó, tá assim, assim, assado, você tá desse jeito, a gente tem essas alternativas, o que você acha da gente tentar essa, então a gente sugere algumas coisas e aí a gente vai tentando, de acordo com a aceitação dela, né, que algumas gostam mais de umas coisas, outras mais de outras, não tem regra nisso, isso é muito variável, é uma, são infinitas possibilidades, né. Sim, é, tem, é, no começo, no começo, assim, né, na maioria dos, e aí a gente não pode generalizar, lógico, mas a grande maioria quando tá com poucos centímetros, centímetros, ainda, é, a dor não é tão, é, não é tão forte que eu gostaria de usar, não gostaria de usar esse termo, mas eu falo tão maravilhosa, a dor não é tão maravilhosa, porque as, as dores maravilhosas é que fazem o bebê representar, né. A dor não incomoda, não incomoda tanto, né. É, exatamente, aí acho que a partir de quatro centímetros, cinco, começa a ficar um pouco mais difícil, né, então quando tá com menos que isso, o quanto puder descansar, eu acho que, né, se, se conseguir ali descansar, e, e pra ir recuperando essa energia, e, porque ainda vai ter trabalho, né, é, enfim, não é uma regra, mas pode acontecer de demorar muito tempo mesmo, né, outras partes ali são rapidinhos, a gente tava falando sobre isso com a doutora Laís, assim, desmistificar também esse tempo do parto, que não quer dizer que um parto é super rápido, e vai ser super, é, porque tem essa ideia também, né, ah, eu quero que meu parto seja muito rápido, eu quero chegar lá, e já quero parir, e às vezes não é bom, né, também, tem, tem todo um pró e contra, né, sobre o parto ser rápido, e o parto ser longo também, né, eu falei, eu comentei sobre o meu parto ter demorado 18 horas, e pra mim foi um tempo maravilhoso, assim, foi ótimo, apesar de eu estar bem cansada no final, acho que faz parte também, até mesmo no processo, você se sentir mais cansado, se faz necessário, pra que você consiga ali retomar a energia, às vezes consegue até descansar um pouco, pra hora do expulsivo, né, pro momento do expulsivo, e, então, pra muitas mulheres, esse tempo de descanso, ele chega, mesmo com as, com as contrações, é, bastante intensas, na fase ativa, chega o momento ali, quando tá próximo do expulsivo, que parece, parece não, o corpo é muito inteligente, né, Pauli, você vê aí as mulheres parindo, você, com certeza, sabe melhor do que eu, assim, o processo da mulher, que às vezes consegue descansar, e tomar aquele fôlego, retomar a consciência, e daí vai pro expulsivo, com força total, pra poder expulsar esse bebê, então, é, ter calma mesmo, né, eu acho que algumas mulheres, elas têm que ir pro hospital, e aí, a gente falou isso também com a doutora Laís, sobre o momento certo de ir pro hospital, pra que não haja intervenção, desnecessária, mas algumas, por conta de diabetes gestacional, ou até mesmo, é, a hipertensão, precisa fazer uma indução, né, com, é, aconselhável 37, 38 semanas, no máximo, ou 37, só. Não, só, depende do caso, depende da patologia, depende do caso, não, depende de tudo, é muito raro se induzir com 37 semanas, geralmente, a partir das 39, as, as induções, o protocolo hospitalar de indução, por, é, a idade estacional avançada, né, seria com 41 semanas, mas a gente sabe que, pelos estudos internacionais, a gente consegue esperar até as 42 semanas, se tiver tudo bem, né, se a mulher continuar fazendo acompanhamento, tudo certinho, é, mas a rotina dos hospitais, né, é internar com 41 semanas, então, tem as situações de internar, por essa idade gestacional avançada, para induzir um trabalho de parto, pensando em minimizar os riscos, e tenha as induções por diversos motivos, né, por alguma doença, por alguma disfunção, por alguma questão, intercorrência da gestação, que evoluiu, que o ideal é não deixar muito tempo, mais esse bebê lá dentro, né, então, tem várias situações, e a maioria delas, não é uma cesárea imediata, a maioria delas, se acontece alguma situação, a gente tem que avaliar cada caso, e ver se, de repente, é necessário fazer uma indução, mas não necessariamente a cesárea. Entendi. E aí, né, às vezes, quando tem essa, eu atendi, vou falar aqui brevemente, uma experiência, atendi uma gestante, que era hipertensa, tinha, é, clampeamento, né, no, no colo do útero, é, Cerclade, Cerclade, isso, essa palavra, e ela, ela, precisou fazer a indução, e internou, e aí, ela passou a noite inteira, é, o dia inteiro, inclusive, o dia inteiro, a noite, com muita, dificuldade para descansar, assim, nesse caso, acho que eu aprendi, aconselhar, levar um, negocinho de ouvido, e um, coisa de, um negócio para tapar o olho, para tentar relaxar, porque enquanto não, porque fazendo a indução, ali, ela fez a indução com misoprostol, então, daria para descansar, né, no entanto, ela não conseguiu descansar, por conta da movimentação do hospital, existe mesmo essa dificuldade, às vezes, né, a gente não está no nosso ambiente, né, não está na nossa casa, então, a gente fica muito alerta, tudo que está acontecendo, mas, assim, o importante é você, focar no seu estado, em como você se sente, e buscar descansar, porque a hora do seu momento vai chegar, não importa o que está acontecendo com os outros, está acontecendo com, né, ou, de repente, a companheira do lado ali, mas, o que importa é o que vai acontecer com você, e isso vai começar a acontecer, porque a partir da indução, é para isso que, é, que é feito, né, para, para começar, para engrenar em algum momento, vai começar ali uma, umas pegadas, então, quando começar, você precisa estar apta, né, Polly, e aí, se você já está cansada, logo nos primeiros centímetros, é, o ambiente hospitalar, acaba dificultando um pouco, essa questão, porque, justamente, as mulheres que vão induzir, por exemplo, a gente não sabe quanto tempo vai demorar, para entrar em trabalho de parto, então, muitas vão, é, ficar um bom tempo ali, esperando, entrar em trabalho de parto, né, com medicação, para induzir, e, e aí, acaba que, é, a gente entrando no quarto, pausou, vou pedir para ela retomar, quando ela voltar, acho que pausou, só, pausou para todo mundo, ou só para mim? Tá aí? É, se você puder retomar, Polly, acho que cortou, eu estava falando sobre chegar muito cedo, chegar muito cedo não, sobre esse tempo, né, a dificuldade de descansar no hospital. Isso, no hospital é, é mais complicado, porque, a gente entrando no quarto o tempo todo, a gente acendendo a luz, é vendo seus sinais vitais, é dando medicação, é mexendo com a outra paciente do lado, é barulho, então, assim, o ambiente não é muito tranquilo, né, para descansar, então, em casa, e essa, geralmente, a cabeça funciona melhor, né, porque não tem essa ansiedade toda, né, a partir do momento que você está dentro de um hospital, se cria uma ansiedade de que vai nascer, né, vai nascer, então, enquanto você está na sua casa, você está na sua rotina, você está... Está caindo de novo, né? Bom, mas é esse, acho que o conselho ficou aí, né, sobre essa, realmente, assim, da entrada no hospital, já cria logo uma expectativa, né, porque você está dando entrada ali naquele portãozinho, que é proibido entrar para o lado de lá, e aí você, eu estava falando aqui, Polly, ficou interrompido, mas essa ansiedade gera, porque a gente entra a partir daquele ponto que é proibido, né, e aí abrir o portãozinho ali, nossa, parece que já vai ganhar em quatro horas, e nem sempre é assim, às vezes pode demorar 24 horas, né, você fica lá dois dias em trabalho mesmo, né, para até fazer indução, que de repente pode demorar, né, até começar a engrenar e tudo mais, e a hora que você vê que já está ali já há muito tempo, então não criar essa expectativa de que você entrou pelo portãozinho de entrada só para funcionários proibido, vai nascer, daqui três horas você vai estar com o neném no colo, não cai nessa expectativa, porque, né, é muita, é muita coisa aí para a sua cabeça. Eu costumo falar isso para as gestantes que eu pego, eu costumo falar isso para as gestantes que eu pego no hospital, eu falo, olha, as que vão induzir geralmente, né, eu falo, pode demorar, pode demorar muito, muito mesmo, tipo, dois dias, então se prepare para o tempo mais longo possível, eu penso que você vai ficar aqui dois dias só esperando entrar em trabalho de parto, depois que entrar em trabalho de parto a gente não sabe mais quantas horas, então já se prepara para o mais longo, porque se for mais curtinho você vai ficar feliz, né? Exato, esse é um conselho também que eu vivo falando aí. Gente, porque se for rápido, você, eu já peguei assim, gestante no final da gestação, né, eu não, não, não tem essa prática, eu gosto de pegar lá pelas, pelo menos 30 semanas, 32, para a gente poder trabalhar, se conhecer, fortalecer o nosso vínculo, né, porque depois de 37, 38, vai ficando cada vez mais difícil, né, esse vínculo e essa conversa, e aí eu lembro que ela falava, e aí eu conheci ela, eu já estava de 37, 38, mas ela estava muito desesperada, falou, eu não consigo mais procurar ninguém, eu preciso que seja você. E tá bom. E aí no parto ela falava isso, eu não me preparei para esse parto demorado desse jeito, eu não aguento mais, né, e no fim ela teve um parto normal, super forte, mas a gente teve que trabalhar muito isso durante o processo, porque ela ficava martelando isso, assim, sempre falando que ela tinha se preparado para um parto rápido, ou seja, ela colocou uma expectativa do parto rápido, não que ela tenha se preparado, né, eu acho que não que ela tenha se preparado, que foi uma coisa assim, trabalhada emocionalmente, né, porque para trabalhar emocionalmente, eu acho que você tem que trabalhar mesmo para o longo, você se prepara para o longo e se vier mais rápido, que bom, estamos aí na vantagem ou não, mas que seja, foi do jeito que tinha que ser, né? É, exatamente, e a maioria dos partos, geralmente os primeiros bebês, o parto não é muito rápido, é muito raro, né, o parto ser rápido, então, se prepara para a média aí, pelo menos, das mulheres, que é, não vai ser um parto a jato, não vai durar meia hora, nem duas horas, porque isso é muito, muito raro, né, e é aquilo que você falou, às vezes, muita gente pensa, ai, eu quero um parto rápido, eu quero que nasça rapidinho, só que os partos mais rápidos, são os partos mais doloridos também, né, então, são os partos que, geralmente, a mulher fica exausta, muito rapidamente, né, e depois ela está acabada no pós-parto, porque consumiu muito, né, foi tudo, tudo que era para evoluir tranquilamente, de uma forma um pouco mais calma, né, devagarzinho, evoluiu de uma vez só, e a dor é muito mais intensa, concentrada, Outros vão preferir o rápido, enfim, cada um é um, né, É isso aí, bom, acho que das perguntas, a gente acabou que respondendo tudo aqui, ah, qual a hora que eu devo chamar a parteira, Polly? Uma dúvida aí, que momento que deve ser chamada a parteira? Qual a hora, gente, pra, eu coloquei, vai travar? Tá travando de novo, eu coloquei nessa pergunta uma referência, a referência de uma foto, de uma série, que passava no Netflix, né, Call the Midwife, Call the Midwife, né, coloquei essa, a potinha, é muito boa essa série, gente, não sei mais onde ela tem, antes tinha no Netflix, eles tiraram, você já falou alguma coisa, Polly? Ah, é maravilhosa essa série. a internet, ela tá, ela não tá querendo me deixar aqui, é, eu tava comentando, que, pera que eu, eu até esqueci a pergunta, me relembra. É, sobre qual a hora de chamar a parteira? Ah, sim, a gente, a gente tem um preparo também, né, pro parto, então, a gente atende as consultas de pré-natal, a gente atende as consultas de pós-parto, a gente cria um vínculo com a gestante, e durante todo esse período, a gente vai informar ela, orientar tudo, tudo isso, né, como que tem que ser preparada a casa, né, a gente dá uma listinha de materiais pra ela, o que que é legal ela deixar de alimentação, né, de forrar o colchão, por exemplo, pra se a sua bolsa romper, você não perder o seu colchão, se você for parir na cama, você não perder, não tem que trocar o seu colchão, então, algumas dicasinhas pra adaptar a casa, né, e aí a gente prepara tudo isso no pré-natal, e também orienta qual o momento, né, das 37 às 42 semanas, a gente fica disponível pras gestantes 24 horas, todos os dias, então, a gente vai se comunicando, qualquer mudança, a gente vai conversando o tempo todo, né, elas vão orientando a gente, e aí a gente orienta, né, a gente, a mãe e o bebê devem ser monitorados a partir da fase ativa do trabalho de parto, que é a partir de 5, de 6 centímetros, pelo menos 3 contrações em 10 minutos, de 40 segundos cada uma, pelo menos, mas isso não é uma regra também, algumas vão fugir desse, dessa maioria, né, e vão parir com uma contração em 10 minutos, acontece, mas a gente avalia, né, cada caso, vai vendo como é que tá, vai conversando, a gente avalia também o comportamento da mulher, porque a mulher se porta de forma diferente, de forma diferente, conforme as fases do trabalho de parto, isso é muito importante, isso às vezes diz mais pra gente, do que avaliar dilatação e tudo mais, né, então, a gente vai conversando, vai avaliando, e aí, geralmente, a gente tá na casa da, da gestante, a partir da fase ativa do trabalho de parto, elas vão avisando a gente, como estão as contrações, se rompeu a bolsa, se não rompeu, elas vão avisando todas as mudanças, e a gente vai avaliando, e a hora que elas sentirem que é necessidade, que, sei lá, até de madrugada, aí começou, ela vai ligar pra gente, ela ou parceiro, quem estiver ali, e se não for, às vezes é uma gestante que é muito tranquila, né, já aconteceu, tá aí na, aqui o Diga, se a Tainá ainda tá assistindo aí, uma gestante que é muito tranquila, não, tá tudo bem, tá tudo bem, quando avisa, avisa porque a cabeça já tá saindo, então tem muita gente que vivencia isso, acho que se preparou tão bem psicologicamente, não sei, ou tem um limiar de dor muito grande, né, que consegue, tá tudo bem, tá tudo bem, e quando vai se sentir desconfortável mesmo, é porque já tá no finalzinho, né, então a gente acontece, infelizmente, a gente não tem como adivinhar essas coisas, mas a gente vai conversando ao máximo, tentando entender essa mulher, conhecer ela durante o pré-natal, tudo, pra gente conseguir, né, ver de chegar na hora certa, de não chegar tarde, porque, infelizmente, pode acontecer, pode acontecer com qualquer mulher, né, a mulher que tá esperando pra ir pro hospital também, inclusive esses dias, semana passada, é, contar um caos, semana passada, aqui no hospital, é, 6h56 da manhã, nasceu um bebê na calçada, do hospital, era o primeiro bebê dela, e ela tava vindo com a mãe, e ela falou, ah, eu achei, eu tava com dor, mas eu não achei ainda, que era a hora, então, eu sei que o ideal é esperar, não chegar muito cedo no hospital, eu fui esperando, sim, fui esperando, e aí, quando, que às vezes pra gente, não é aquela dor toda, que a gente fica esperando, né, pra algumas é, pra algumas é até pior, do que ela imaginava, mas a gente, até nisso, a gente coloca, de repente, uma expectativa, de que vai ser a maior dor, né, e daí, pra gente, acaba não sendo, pronto, nasceu lá na calçada, e aí? Foi, não deu tempo de vir, ela veio andando, ela tava vindo andando na calçada, assim, pra entrar na maternidade, e as meninas começaram a gritar lá da rua, porque ela, ela tava sentindo sair, e aí a gente chegou lá, e não deu tempo nem de sentar ela numa cadeira, tipo, nada, foi na calçada, em pé mesmo, foi tudo bem, graças a Deus, maravilhoso, eu adoro, foi, esses bebês, geralmente, geralmente, dá tudo certo, esses partos, assim, né, graças a Deus, Sim, é o que eu tava falando até pra doutora Laís mesmo, né, porque, é, que bom, que bom que nasceu no carro, que bom que nasceu, porque nasceu, gente, nasce, sai, a hora que saiu ali, né, E se for a hora, vai nascer, independente de onde for, do que acontecer, vai nascer. Se chegar, se não chegar, é, não tem como, né, Polly, uma das fases do parto é esse expulsivo, com os puxos, né, se você chega nesse, aí você não consegue mais, é, segurar, é uma vontade inevitável de fazer força, né, inclusive, em uma outra live também, a gente pode falar um pouco sobre violência obstétrica, mas acontecia muito de falar, né, não faz força agora, não faz, não tem como, gente, é inevitável, a hora que começa a dar vontade de fazer força, você começa a fazer força e pronto, né, vai nascer. E, e assim, não é vai nascer também, né, pode demorar aí duas, ainda três horas do expulsivo, para algumas pessoas, né, porém, está descendo, está chegando. É, eu achei interessante que você trouxe, é, essa questão da mulher mudar o comportamento, né, justamente, e isso vai sendo trabalhado também com acompanhante, né, com a pessoa que vai estar ali junto com a gestante, para que ele possa ir percebendo também algumas características, né, eu tenho por experiência própria da segunda gestação, daí, é, o meu parte foi mais rápido, né, já, de acordo com as características que dizem mesmo, que o primeiro demora mais, o segundo é um pouco mais rápido, e aí foi mesmo mais rápido, só que eu não acreditei que poderia ser mais rápido, e eu já me preparando para esse trabalho mais longo, tá me ouvindo? E aí eu fui me preparando para esse trabalho de parto mais longo, e então eu fiquei muito tranquila, e falei para o Michel que eu aguentaria a dor, que não precisava chamar a parteira, porque eu ia aguentar, só que toda vez que vinha a contração, eu perdia totalmente a consciência, e o nível da dor, e como estava acontecendo, e aí o Michel, na tentativa de ajudar, ele oferecia água, ele oferecia comida, e na dor, eu comecei a ser muito grossa com ele, ele começou a falar, você quer água? Eu falava, não sei, você quer comer alguma coisa? Eu não sei, e numa dessas a dor começou a tomar conta de todo o corpo, começou a ficar maior ou maior, e numa dessas eu respondi, eu não sei, eu não sei o que eu quero, eu estou com dor, eu estou com dor, me deixa, e nessa ele falou, ah, eu não vou ficar com você desse jeito não, eu vou ligar para a parteira, e aí ele ligou, e quando ela chegou, eu já estava com 8 para 9 centímetros, então assim, realmente muda mesmo, nossa, algumas ficam ali mais quietinhas, outras, dá vontade de chorar, dá vontade de chorar, mas perceber mesmo essas nuances, é uma característica também, que dá para ser... dá para avaliar, dá para avaliar, dá para avaliar, né? da mulher. Isso é muito legal, porque é uma questão que vem muito das parteiras, geralmente, não vem dos médicos, geralmente os médicos não têm esse olhar, o médico avalia ali a questão técnica, a dilatação, e é isso. E às vezes, a dilatação não significa que a mulher está naquela fase, então, às vezes, uns 7 centímetros, não significa que ela está no final do trabalho de parto, se a contração dela não está compatível com esses 7 centímetros. Então, às vezes acontece, tem gestante que fica, sei lá, 8 centímetros fora de trabalho de parto, pode acontecer, né? Sem contração. E aí, a criança só vai nascer a hora que tiver contração, então, aquele toque não diz nada para a gente, você olha para a mulher, a mulher está conversando, está normal, está comendo, porque geralmente o gestante não consegue se alimentar em trabalho de parto, né? Então, está comendo bem, está conversando normal, não está fazendo careta de dor nada, está com bom humor, então, geralmente, está tudo bem, né? Porque ela fica mais introspectiva, a mulher, né? Ela não quer conversar muito mesmo, ela está, é o corpo dela procurando o foco, né? para conseguir alinhar a cabeça e o corpo, né? Para conseguir evoluir melhor. Sim. Então, só para conferir aqui, não deixar ninguém sem respostas, né? Acho que a gente chegou, então, ao final das perguntas que tivemos, assim, faltam cinco minutos para terminar a live, mas a gente falou sobre a diabetes gestacional, o médico pediatra no parto domiciliar, qual a necessidade, é a hora de chamar parteira, ter parto domiciliar após cesárea, e qual o melhor procedimento para quando a mulher está exausta no TP. Acho que foram essas as perguntas que deixaram para nós lá. Então, acho que nós respondemos, e se você tiver alguma coisa para acrescentar, a gente tem quatro minutos. Ah, estou tranquila, se alguém quiser perguntar mais alguma coisa também, mas é legal, passa rápido, né, o tempo. É legal, passa, né? É muito importante, é um tema que ainda precisa, a gente precisa falar muito sobre isso, porque é muito, tem muito preconceito envolvido nisso, né, aqui no Brasil. Então, acho legal a gente discutir, debater, se informem, procurem, pesquisem, porque é isso que é o mais importante de tudo. Estudar, estudar e conhecer, entender o que vai passar com o seu corpo, o que está acontecendo com você, né, tanto na gestação, quanto no parto, avaliar as suas possibilidades de parto, estudar para chegar na hora, você não ficar com medo, né, não saber o que está acontecendo, não deixar as pessoas te influenciarem, a ponto de te atrapalhar, né, então, tudo isso é um trabalho que tem que ser feito, né, na gestação. Não é tão fácil como faz. Sim, nossa, é muito difícil mesmo, né, você, esse caminho do parto domiciliar, eu falo que é uma porta bem estreita, assim, quando você resolve passar, você tem que ficar se, é, se contorcendo, assim, para passar, porque ele é muito estreitinho, eu mesmo, é, eu quero trazer isso outro dia, e eu vou falar um pouco sobre isso, que mesmo quando você se sente capacitada, com coragem, as pessoas, elas duvidam de você, e fazem com que você duvide também, mas se você está informada, se você consegue, né, então, assim, o que me deixava muito tranquila, é que eu participava de muitas rodas, e me formava com tudo que eu tinha, é, né, que eu podia, assim, claro, eu acredito que você tem que ter um foco, no qual é a sua real necessidade, porque também não adianta, um monte de informação, é igual agora, no COVID, você sabe o que tem que ser feito, você vai lá, e você faz, e pratica, e é isso, não adianta também ficar, pegando várias informações, de vários lugares, e, né, e, opa, caiu aqui, Maria Rita está chegando, ah, Maria Rita, é, terremoto, e aí, você também perde o foco, e fica também desesperada, né, nesse, quem está, olha lá, fazendo um chat, um brinde aí, para quem assistiu a live, a presença da Maria Rita, é, acho que dá para responder essa, eu sentia muita dor, e ao final, me avaliaram, eu estava apenas com 4 centímetros, muito cansada, de um processo de indução, pedi cesárea, eu fui atendida, poderia haver outro procedimento, a gente já falou um pouquinho sobre isso, inclusive, eu usei até esse mesmo, opa, opa, eu usei até esse mesmo, mas se eu pudesse complementar, a Poli, não sei se dá tempo de responder, mas eu mando mensagem para ela, no particular, para essa moça que comentou, e aí, falo com ela sobre isso, e aí, não vai dar tempo. Sim, tá, legal, Poli, quero te agradecer, foi muito bom estar aqui com você, acho que foi incrível, nosso encontro, é, 30 segundos, muito obrigada, viu, obrigada por ter aceitado, por ter ficado aqui comigo, foi uma delícia te encontrar nessa sexta noite, eu acessou. Obrigada a você, Carol, eu adorei também, obrigada, viu, foi muito bom, muita informação. Muita mesmo, gratidão, e quem sabe, a gente se encontra num outro dia, para falar sobre outro assunto, acho muito importante, que vocês se movam.